Viva e espera em vão Acompanha, sozinha na cama, nesse quarto tão vazio Pensamentos, lindos momentos, o alvo no vento, sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez com esse homem Se alguém souber que diga para mim, onde ele se esconde Viva e espera em vão, o que que eu quero tanto Que fugiu de mim, um dia de verão Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio Pensamentos, lindos momentos, o alvo no vento, sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez com esse homem Se alguém souber que diga para mim, onde ele se esconde Pensamentos, lindos momentos, o alvo no vento, sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez com esse homem Se alguém souber que diga para mim, onde ele se esconde Preciso encontrar de uma vez Viva e espera em vão, alguém que eu quero tanto Que fugiu de uma vez com esse homem Que fugiu de mim, um dia de verão Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio Pensamentos, lindos momentos, o alvo no vento, sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Preciso encontrar de uma vez com esse homem Se alguém souber que diga para mim, onde ele se esconde Viva e espera em vão, alguém que eu quero tanto Que fugiu de uma vez com esse homem Que fugiu de mim, um dia de verão Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio Pensamentos, lindos momentos Lá por o vento, sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez com esse homem Se alguém souber que diga para mim, onde ele se esconde Viva e espera em vão, alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim, um dia de verão Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio Pensamentos, lindos momentos Lá por o vento, sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez com esse homem Se alguém souber que diga para mim, onde ele se esconde Viva e espera em vão, alguém que eu quero tanto Que fugiu de uma vez com esse homem Que fugiu de mim, um dia de verão Grande a tristeza que de noite me acompanha Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio Pensamentos, lindos momentos Pensamentos, lindos momentos Lá por o vento, sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez com esse homem Se alguém souber que diga para mim, onde ele se esconde